Boa noite pessoal, estou aqui na casa desse casal maravilhoso que me recebeu e tem uma mensagem de apoio para a nossa campanha E isso também é importante para você que ainda não decidiu o seu voto, decida, olha, dia 6 de outubro agora, está chegando, estamos em reta final 13, 1, 2, 3, vamos ouvir esse casal, vamos ouvir a Adriana Bom, eu conheci o Celso já faz anos, né, primeiramente eu fui mãe da Crest, né, que hoje eu trabalho E quero parabenizá-la, né, porque nesse decorrer, tudo que ele pôde fazer por nós lá na educação E é sinal que a luta dele não ficou só nos muros da Crest Que é trazer melhoria, sempre pensando no bem-estar das crianças e não parou por lá Então se estendeu ao nosso município E é um representante que está lá para nos representar, sempre nos ouve, bem, né E como diz Paulo Freire, não há democracia autêntica se não houver uma prática educativa Em que o educador também se dialoga com o educando E por isso, entre outros motivos, que a gente apoia a candidatura do Celso Porque vai ser um representante de peso, é o povo, é a voz do povo nos representando Então não teria, assim, a melhor forma de expressar a alegria que eu sinto Que não é de agora, que eu o conheço, né, e o nosso apoio Muito feliz, muito feliz mesmo, que ele é uma funcionária exemplar Trabalha com muito carinho, muita dedicação e muito conhecimento com as crianças E vocês pais estão ratificando o que eu estou falando aqui E eu como diretor ratifico também E o esposo dela também é um parceiro nosso Que também apoia a nossa campanha, vamos ouvi-la Eu voto no Celso, meu voto é consciente Passo pra vocês nessa eleição, voto consciente Com suas propostas, uma pessoa íntegra, digna e comprometida com o seu trabalho Então nessa eleição, voto consciente Voto Celso, diretora, 13123 Muito bem, eu estou muito feliz, muito feliz Muito obrigada, Adri, muito obrigada Pode te abraçar, muito obrigado Obrigado, muito obrigado mesmo, muito obrigado E olha aí, pessoal, no dia 6 de outubro Como o Guaino Douglas disse Consciente, ó, consciente 13123, Celso, diretora E até a vitória, minha gente, até a vitória Estamos juntos, estamos juntos Nós recebidos Nós recebidos Nós recebidos Nós recebidos